Meus irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe-nos a todos nós! Bem, meus queridos amigos, na nossa reflexão de hoje, nesse bate-papo fraterno, queremos conversar sobre um ditado que, vez ou outra, é dito à torta e à direita. Por que os espíritos não me ajudaram nas dificuldades da minha vida? Bem, um dos fatores mais frequentes de decepções, meus irmãos, na prática espírita, é o utilitarismo de seus praticantes. Há pessoas que só compreendem as coisas do ponto de vista da utilidade imediata. Essas pessoas não se dirigem ao espiritismo na procura de uma visão mais ampla da vida, de uma melhor compreensão, de maior equilíbrio psíquico. Desejam, pelo contrário, obter benefícios imediatos, como curas, soluções de problemas financeiros ou amorosos, arranjo da vida, pretendem fazer do espiritismo um meio de conquista de vantagem pessoal. O resultado dessa atitude só pode ser negativo. Não é missão do espiritismo arranjar a vida de quem quer que sejam os espíritos superiores. Não estão a serviço dos pequeninos e passageiros interesses humanos dessa maneira. A pessoa que deseja benefícios acaba perdendo a assistência dos espíritos superiores. E sofrendo o assédio dos espíritos inferiores. Estes, sim, estão sempre prontos a atender a todo e qualquer pedido, mesmo os mais injustos. E se às vezes fazem algum benefício imediato, não raro, cobrarão muito caro o que fizeram, causando mais tarde amargas decepções. O que se deve buscar no espiritismo, meus queridos amigos, é a elevada compreensão do princípio da vida que ele oferece a todos os seus estudiosos. Buscando essa compreensão, colocamos-nos em sintonia espiritual com os mensageiros do alto que por sua própria benevolência nos atendem, nos socorrem em tudo o que é possível. Os interesses, as paixões e as angústias humanas, meus irmãos, servem muitas vezes como meios de condução da criatura ao espiritismo, mas não podem transformar-se em finalidade da prática espírita. É justo que a mãe angustiada procure um centro, um médium, um doutrinador espírita, para solucionar o problema do filho enfermo. É justo que um homem de negócios aturdido pelo insucesso, busque uma orientação no meu espírita. Como é justo que a criatura atormentada por questões amorosas, procura uma palavra de consolo na comunicação mediúnica. Mas, uma vez socorridas pelos espíritos do Senhor, essas criaturas devem beneficiar-se com as luzes da doutrina, em vez de permanecerem na estagnação dos sentimentos comuns e materiais. Mas, não é somente no espiritismo que isso acontece. Nas várias religiões, os sacerdotes enfrentam o mesmo problema, com os crentes interessados em transformar a prática do culto em instrumento de benefício pessoal apenas. Nas correntes ideológicas, nos partidos políticos, nos movimentos sociais, há sempre os que procuram apenas a satisfação de seu próprio interesse. Erram, pois, os que pensam que somente no espiritismo somos assediados por essas questões, que não são privilégio de nenhum movimento, mas decorrem da própria natureza humana, em seu atual estágio evolutivo. Mas o espiritismo, meus irmãos, nos ensina que a vida tem um objetivo, e esse objetivo é o aperfeiçoamento espiritual. O que importa, pois, do ponto de vista espírita, como ensinava Jesus, é o reino de Deus e sua justiça, e não apenas o bem-estar imediato, a felicidade passageira e ilusória. Pessoas que se aproximam do espiritismo, tangidas por necessidades e interesses, mas não lhe absorvem os ensinamentos superiores, são aquelas que acabam por decepcionar-se com a doutrina. Elas mesmas causam as suas próprias decepções. De outro lado, como são felizes as que se servem de oportunidade de uma angústia ou de uma dificuldade para assimilar a mensagem renovadora do espiritismo. Essas pessoas, meus irmãos, são as que não se aproximam da luz de olhos fechados e nunca, nunca mesmo, jamais, se decepcionarão. Para elas, o espiritismo se transforma naquilo que os místicos chamam, e com muita razão, uma luz no seu caminho. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.